Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Então, né, chegando aqui para mais uma aula do Eixo Saúde, né, essa é uma aula que a gente vai falar sobre o Estado e a saúde, né, o Estado nesse sentido aqui é o governo, né, como o governo brasileiro tem a obrigação de nos garantir esse direito e para garantir esse direito foi criado, então, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que durante a Covid-19 ganhou destaque aí nos noticiários, né, com a hashtag o SUS salva vidas, né, então a gente vai falar um pouco aqui na nossa aula sobre a importância do Sistema Único de Saúde brasileiro. Por isso a gente vai falar sobre Medicina e Saúde Pública no Brasil, né, a importância de termos bons médicos bem formados, né, para o cuidado da saúde de todos, independente se vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde ou não, ou por setores privados da saúde, certo? Por isso a gente vai falar falar sobre os marcos regulatórios da saúde brasileira, ou seja, o que é que nos diz a Lei Brasileira sobre a atenção à saúde básica de nós, cidadãos do Brasil. Como e quando e por que surgiu esse Sistema Único de Saúde, né, e qual é a importância deles para nós brasileiros? A gente vai falar um pouco desses temas aqui na nossa aula de História, né, que é uma aula dialogada um pouco aí com a ciência, com a biologia, com a sociologia, nesse caso aqui também um pouco com a área aí do direito, então é uma aula multidisciplinar para vocês pensarem o estado, a saúde e a criação do SUS. E aí eu já começo para vocês apresentando o que é saúde pública, né, o que é que essa expressão significa. A saúde pública é aquela voltada para as ações de manutenção da saúde da população, garantindo um tratamento adequado e preventivo de doenças. O objetivo básico da saúde pública é garantir que toda a população tenha acesso ao atendimento médico de qualidade, né, então quando se fala de saúde pública e na atualidade no Sistema Único de Saúde, está se falando do acesso à população, independente de classe, raça, gênero, religião, aos sistemas de saúde que existem no nosso país. Na época que o Brasil era uma colônia e o Império de Portugal, o cuidado com a saúde pública era praticado, gente, por curandeiros, pelos chamados barbeiros cirurgiões ou cirurgiões dentistas, e esses profissionais davam atendimento aos menos favorecidos, né, as pessoas mais abastadas na época da colônia e do Império Brasileiro recorriam aos poucos médicos que existia e isso era muito caro, né, e por isso a maior parte das pessoas procuravam as rezadeiras, as benzedeiras, né, os curandeiros para os cuidados básicos quando tinham mal-estar, né, uma dor de barriga, por exemplo, né, e aí recorria-se a esses profissionais. Os cirurgiões dentistas e os barbeiros eram mais consultados quando precisavam fazer uma espécie, como o próprio nome está dizendo, né, de cirurgia, né, arrancar o dente era uma coisa assim, tortuosa, porque não tinha anestesia, aí já viu como é que arrancava, né, na base da dor. Então, quando dizia assim, ó, o tempo de antigamente era melhor do que o de hoje, né, era não, hoje tem remédio, para passar a dor, naquela época não tinha. Após a independência do Brasil, em 1822, D. Pedro I determinou a criação de órgãos para inspecionar a saúde pública, né, como forma de evitar epidemias e melhorar a qualidade de vida da população. Também foram adotadas algumas medidas voltadas para o saneamento básico. E já no final do século XIX, início do XX, a cidade do Rio de Janeiro contou com diversas ações de saneamento básico e uma campanha de vacinação contra a varíola, que a gente já estudou em outras aulas, e que essa ação da cidade do Rio de Janeiro influenciou ações de reformas sanitárias no Brasil inteiro. Ainda nessa época, o esgoto corria a céu aberto, o lixo não tinha destino adequado, e assim a população estava sujeita a uma série de doenças que prejudicavam a saúde. Somente em 1953 é que é criado especificamente o Ministério da Saúde. Antes disso, o que existia era o Ministério de Educação e Saúde Coletiva. Educação e saúde andavam lado a lado. Até essa separação aí no ano de 1953, quando também se começou a fazer debates, audiências e conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí surgiu a ideia da criação de um sistema único de saúde, que pudesse atender a toda a população. Porque até o surgimento do SUS, existiam Santas Casas de Misericórdia, no caso da colônia do Império, que tratavam dos pobres. Existia o INAMPS, onde a pessoa que tinha um registro na carteira de trabalho tinha acesso ao médico. Mas se a pessoa não tivesse um registro na carteira de trabalho, não tinha acesso ao médico. E aí, pensando nesses todos que fazem parte do Brasil, trabalhando com carteira assinada ou não, começa então a ocorrer essa discussão de como vai ser o sistema de saúde brasileiro e que mais tarde daria origem ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Porém, com a ditadura militar, a saúde sofreu vários cortes no seu orçamento e muitas doenças voltaram a se intensificar. Quem é da minha geração, novinho assim que nem eu, 40 anos e mais, que vivenciou esse período da ditadura militar, sabe que a gente teve no país vários surtos de sarampo, vários surtos de cólera e outras doenças que uma vacinação evitaria. E esse corte das verbas no orçamento da doença fizeram com que essas doenças se proliferassem. E uma forte campanha de vacinação foi sendo empreendida, sobretudo no final da ditadura militar, para erradicar essas doenças do país. Em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado à saúde. Ao mesmo tempo, começavam a ressurgir movimentos sanitaristas, que eram formados por profissionais da saúde, intelectuais, pensadores, partidos políticos, tanto de direita como de esquerda, e que passavam a discutir que essas mudanças no cuidado com a saúde e a atenção dos brasileiros eram necessárias. E uma das maiores conquistas desses grupos foi a realização da 8ª Conferência Nacional da Saúde, no ano de 1986, que criou um documento nesse evento, que mais tarde daria origem ao Sistema Nacional de Saúde, o SUS. Então, observe o longo caminho que foi o trato da saúde dos brasileiros até chegarmos a um sistema de saúde que atendesse a todos. Porque muita gente pensa que o SUS é só para o atendimento das pessoas pobres, mas não, gente, o SUS é para a atenção à saúde básica dos cidadãos brasileiros, independente se ele é rico ou pobre. E existem algumas ações no campo da saúde que quem regulamenta é o Sistema Único de Saúde, porque não é só o acesso ao médico, é o acesso à saúde. Esse grupo, o SEBES, que eu trouxe aqui esse vídeo para falar para vocês, foi a partir deles que surgiu essas discussões. A 8ª Conferência, que deu origem ao documento, que mais tarde criou o SUS. Era um encontro popular, por isso que envolvia tantas pessoas, médicos, intelectuais, pensadores, professores, partidos de esquerda, partidos de direita, as pessoas comuns, trabalhadores. E nesse movimento pela reforma sanitária brasileira, a luta desses grupos era pela garantia do direito universal à saúde e à construção de um sistema único e estatal de serviços de saúde. Então, o objetivo dessa 8ª Conferência e desse grupo, o SEBES, que vocês vão conhecer, era promover o direito à saúde. Observe, não é o direito só de cuidar da doença, de ir ao médico, é o direito à saúde. Vamos conhecer como é que funcionou essa 8ª Conferência, que mais tarde deu origem ao nosso Sistema Único de Saúde? Então, vamos lá. Em 1986, outras tantas representações estiveram presentes, como a própria Organização da Sociedade Civil. Entretanto, sete anos antes, em 1979, o SEBES foi efetivamente quem formulou a ideia do Sistema Único de Saúde quando, no primeiro Simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, apresentou um documento chamado A Questão Democrática na Área da Saúde. E esse documento teve exatamente a concepção de todos os princípios e diretrizes que hoje conformam a Organização do Sistema Único de Saúde. Então, a saída, que foi inclusive pensada pelo Aroca, era de que esta 8ª Conferência seria uma espécie de uma pré-constituinte da saúde, em que se debatiam as questões e se construiria um consenso para ser levado na Assembleia Nacional Constituinte. Em 1978, o SEBES se organizou para produzir um documento que era uma proposta política de reformulação do sistema de saúde. Esse documento foi um marco chamado A Questão Democrática da Saúde porque era um documento que vinha da oposição, mas pela primeira vez era um documento propositivo. Ele tinha uma direção clara de aonde nós queríamos chegar. Fazer isso durante a ditadura era uma coisa quase impossível e impensável. Diante daquelas condições, você pensar o que deveria ser o sistema de saúde. E ali se desenha o SUS. Pela primeira vez se fala em sistema único de saúde, se fala que a atenção deve ser desde a curativa, a promoção, a recuperação, se fala que a saúde é uma questão ampliada. Então, é um documento extremamente atual, no sentido que ele dá o delineamento, o desenho do SUS, falava de descentralização, de tudo isso que está acontecendo hoje ainda. Ele tem coisas defasadas? Tem porque ele apostou em algumas coisas que não aconteceram. Por exemplo, no que os trabalhadores, as centrais sindicais, os trabalhadores organizados, sindicatos, iam defender o sistema único de saúde. E eles passaram a defender ter planos de saúde. Então, foi um ensinamento em termos de como fazer política, porque eu acho que foi isso que nos permitiu colocar este texto na Constituição. E ele é atual até hoje, porque ele é a expressão do desenho do SUS. O que saiu daí veio a constituir no futuro o capítulo constitucional brasileiro sobre o tema da saúde. O fato de que saúde é um direito de todos e é dever do Estado proporcionar essa saúde para os cidadãos advém dessa oitava conferência. O tema da universalização do acesso, ou seja, o direito de todas as pessoas ao acesso à saúde vem da oitava conferência e vem do que o SEB sempre defendeu. A questão do controle social já vinha embutido. Ele é fundamental. E daí sai o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais e locais de saúde. A Constituição brasileira tem um dos melhores capítulos da história universal na área de saúde. E o SEB deve se orgulhar de ter sido um dos construtores desse capítulo. O fato do SEB ter se adiantado para fazer uma proposta foi extremamente importante na Constituinte, porque os setores conservadores queriam manter tudo como estava. Eles só não queriam que houvesse um sistema público, mas eles não tinham proposta. Então nós tínhamos um recurso de poder que eles não tinham, que era ter uma proposta consistente, com adesão de vários setores, e que a gente saía falando para todos os líderes do Congresso. Até um deles que chegou e disse assim, o que é isso? Vocês todos repetem a mesma coisa? Como se nós tivéssemos ensaiado antes. É que nós tínhamos passado a vida construindo aquele projeto, ensaiando aquela proposta, e era uma unanimidade muito grande de todo o setor que queria reformar, essa grande coalizão reformadora. Foi muito duro. E a perseguição, porque era a época do regime militar, e a perseguição dos militares, que batiam na turma, prendiam, foi muito duro, foi muito duro mesmo. E como vocês viram, falar de direito à saúde num contexto de uma ditadura, complicado, mas foi possível. Então, quando esses grupos de trabalhadores da área da saúde, os intelectuais e vários setores da sociedade se reuniram para dizer que a saúde é um direito humano, é um direito social, e o resultado foi a criação desse sistema de saúde. Observe que na fala de uma das professoras, ela inclusive diz, mas nem todo mundo queria ter acesso a esse único sistema. Também teve aqueles outros que preferiram ter o plano de saúde. É isso que se constitui, gente, uma democracia. É quando você tem as opções, a liberdade de escolha, inclusive na área da saúde. Por isso que eu comecei a aula dizendo, é uma aula multidisciplinar. A gente está falando de história, a gente está falando de direito, a gente está falando de ciência, a gente está falando de sociologia. Então, é preciso entender como esses conhecimentos se articulam para um resultado como esse, que deu aí origem à criação de uma lei na nossa Constituição, no seu artigo 196, e que diz o seguinte, a saúde no Brasil é um direito de todo cidadão, seja ele rico, pobre, branco, preto, gordo, magro, certo? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, portanto, gente, a saúde é um direito, é um direito humano fundamental previsto na nossa Constituição. E observe, é um dever do Estado nos ofertar acesso a condições de saúde para que a gente não tenha agravo da doença aonde haja a promoção, proteção e recuperação. Daí a gente tem esse cartãozinho aqui, que é o cartãozinho do SUS, para fazer os atendimentos nas redes credenciadas do SUS. E a gente nunca pode perder de vista que o direito à saúde é um direito humano fundamental. Observem que ao longo de algumas aulas eu sempre venho falando para vocês de direitos humanos. Direitos humanos fundamentais são direito à educação, direito à saúde, à moradia, ao trabalho e à alimentação. Certo? Então, a saúde envolve também uma necessidade fundamental da sobrevivência do cidadão. Por isso que é um direito de todos, independente da sua condição. E como é que o Estado brasileiro organiza a distribuição da saúde? Eu sei que vocês podem falar assim, ah, professora, mas lá no posto é aquela fila, falta médico, demora para marcar. Bom, verdade, né? A gente ainda enfrenta muitos problemas no acesso a esse sistema único de saúde. Mas observe que somos 280 milhões de pessoas no Brasil e todas elas estão asseguradas pelo sistema único de saúde. Todas elas, independente da sua condição de classe, raça e gênero, têm acesso ao sistema único de saúde, demorando ou não. Em outros países, gente, não funciona assim não, viu? Para ir para o médico tem que pagar e paga-se muito caro. Na nossa Constituição, no artigo 200, diz o seguinte. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições no termo da lei, um, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ou seja, tudo o que diz respeito ao cuidado da saúde. E não é só a questão do cuidado da saúde, como ele está dizendo aqui, dos medicamentos, não. Observe que ele fala dos equipamentos e outros insumos, que possam ser também prejudiciais à saúde humana, passa por esse controle, essa fiscalização do sistema único de saúde. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica é uma função do SUS, bem como as de saúde dos trabalhadores. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como das bebidas e água para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos que sejam psicoativos, tóxicos e radioativos. E colaborar na proteção do meio ambiente. Nele compreendido também o do trabalho. Ou seja, observe que o SUS abrange todo o cuidado da vida humana, da saúde. Por isso que eu estava chamando a atenção de vocês. O SUS não é para lhe dar acesso ao médico, é para lhe dar acesso à saúde. E saúde, gente, envolve muito mais do que isso ao médico. Tem que ir ao médico, mas também precisa de outros cuidados. Por isso que no contexto atual da COVID, falava-se muito, a Anvisa vai liberar a vacina. A Anvisa não vai liberar a vacina, porque a Anvisa é um dos órgãos que trabalham em parceria regulamentados pelo SUS para fazer esse cuidado e essa gestão da saúde. No videozinho passou também a questão dos conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde. São outros órgãos que fazem parte desse sistema único de saúde até chegar no cidadão. Certo? Então, há várias pessoas, várias instituições trabalhando para nos garantir, enquanto cidadãos brasileiros, que somos aproximadamente 280 milhões, termos acesso à saúde a partir do sistema único. Somente no século XX, quando de uma grave crise sanitária, envolvendo principalmente as epidemias de varíola e tuberculose e uma revolta popular, é que as políticas de atenção à saúde começaram a ser pensadas e que resultaram nesse tema que a gente está trabalhando na aula. Lá em 1930, o Ministério da Educação e Saúde, que eu já falei para vocês, inclusive até em outras aulas, e vários outros programas para cuidar da saúde dos brasileiros e evitar as epidemias como as do passado. A partir de 1960, os programas de vacinação e a vigilância sanitária são pensadas, mas a assistência à saúde dos brasileiros ainda não alcançava a todos. No ano de 1986, foi pensado e criado o Sistema Único de Saúde, com o objetivo de cuidar da saúde dos brasileiros com atendimento básico e de emergência. O SUS é um direito conquistado pela luta de todos os brasileiros e deve ser preservado. Porém, ainda existe um longo caminho a ser percorrido quanto à plena eficiência dos serviços de saúde que são oferecidos à população. Eu sempre digo aos meus alunos, primeiro a gente garante o direito. Garantindo o direito, agora a gente briga pelo acesso. Garantindo o acesso, a gente luta agora pela qualidade. Então, a gente está nessa fase do acesso à saúde no Brasil, da garantia do direito à saúde do Brasil, que é a oferta do serviço de saúde com qualidade. E por isso, o SUS é tão importante na nossa história e no cuidado da atenção da saúde dos brasileiros. Por quê? O Sistema Único de Saúde preza pela universalidade. Por isso que eu falei, muita gente pensa que o SUS é só para atendimento da população pobre. Mas vocês viram aqui na aula, quantas coisas o SUS faz pela saúde do brasileiro. Desde fiscalizar as substâncias que entram no nosso país, até a oferta das vacinas. A ideia de equidade é para todos, não importa se rico, se pobre, se preto, se branco. E é um sistema integral. Pelo SUS, você tem todo tipo de atendimento, de atenção à saúde. Certo? Para que isso aconteça, é preciso a participação e a discussão popular, a descentralização desse comando desse sistema, por isso que a gente fala de sistemas de saúde no Brasil, que todos são regulados e fiscalizados pelo Sistema Único. Então, você tem o Sistema de Saúde do Estado da Bahia, o Sistema de Saúde do Estado de São Paulo, e assim vai variando. E há uma regionalização e uma hierarquização desses serviços para garantir a universalidade, a equidade e a integridade. no atendimento da população brasileira. E para isso tudo dar certo, é preciso criar um plano, uma estratégia. E foi pensado, então, o Plano Nacional de Saúde. O Plano Nacional de Saúde, que está em vigência atual no nosso país, ele é trienal, né? De 2020 a 2023. É um instrumento que é de planejamento do SUS, como é que o SUS vai atuar. Esse plano orienta a implementação de todas as iniciativas de gestão, explicitando os compromissos setoriais do governo, governos federal, estadual e municipal, além de refletir a partir dessas análises, desses três locais, municípios, estados e união, quais são as necessidades de saúde da população e a capacidade de oferta pública dessas ações. Por isso que recentemente, gente, nós tivemos um recadastramento, exatamente, para pensar a redistribuição, inclusive da verba para a atenção e cuidado à saúde das populações brasileiras. Os serviços e os produtos que vão ser ofertados e o seu atendimento, como nós vamos ser atendidos. Então, o Plano Nacional de Saúde é importante por isso. Ele faz um mapeamento das necessidades do Brasil em termos de saúde nesse momento. E aí eu trouxe para vocês aqui esse mapa dos objetivos desse plano. Qual é o objetivo, então, da atenção à saúde pública no Brasil? Primeiro de tudo, promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada. Então, é preciso ampliar cada vez mais o acesso dos brasileiros a esse sistema de saúde. Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agráveis possíveis de prevenção e controle, como, por exemplo, o caso da COVID-19. E aí é sempre bom ressaltar nas nossas aulas que a COVID-19, ela está controlada, mas a pandemia ainda está ativa. E isso já faz parte aqui das ações do Plano Nacional de Saúde. Promover a ampliação da oferta de serviços de atenção especializada com vistas à qualificação do acesso e à redução das desigualdades regionais. Por quê? O Brasil, gente, é um país continental. O tamanho do nosso país, às vezes, também dificulta a ação dessas políticas públicas, a execução delas. Então, é preciso um planejamento para promover a ampliação da oferta desses serviços de atenção à saúde. Também é função desse Plano Nacional fortalecer a proteção, a promoção e a recuperação da saúde indígena. Então, há um cuidado especial também para a atenção das populações indígenas brasileiras, prevista no Plano Nacional de Saúde. Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos com qualidade, segurança e eficácia em tempo oportuno, promovendo-se o uso racional desses medicamentos. Aquele remedinho que você pega no posto, aquilo ali não vem do nada, não. É planejada a distribuição. Há um custo para a manutenção dessa medicação de acesso gratuito à população brasileira. Então, por isso, a importância de se planejar nacionalmente a saúde. Pensando as características geográficas, históricas e sociais do Brasil. Porque esse planejamento, gente, leva em consideração esses fatores que eu estou apresentando aqui para vocês. Por isso, também está previsto no Plano a produção do conhecimento científico. Porque isso promove o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária e de maneira sustentável. Então, é preciso fomentar o estudo. E uma aula como essa tem importância por isso. Vocês vão tendo conhecimento de como funciona o acesso à saúde no nosso país e à questão do direito à saúde. E, portanto, é previsto o aperfeiçoamento e a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços de saúde equitativos e de qualidade a todos os brasileiros. Certo? Então, esses são os objetivos do Plano Nacional de Saúde. Assim como na educação tem o Plano Nacional de Educação, tem um plano de transportes, enfim. Tudo é feito planejadamente para poder dar certo. Sem planejamento não funciona. E por isso, é preciso, de repente, a gente pontuar quais são os desafios para os cuidados da saúde dos brasileiros. E que tal, então, conversar com seus professores, com suas professoras, amigos e familiares sobre esses desafios quanto ao atendimento à saúde da população brasileira? Faça uma lista daquilo que é urgente e elabore uma carta pública. Ajude as autoridades da nossa cidade a encontrar soluções para o atendimento à saúde da nossa população feirense. Você também faz parte desse sistema de saúde. Fica a dica de estudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até o nosso próximo encontro.